Olá, criançada linda! Que saudades! Eu sou a Bruxa Bete e eu sou a Eli. E nós trouxemos uma história muito legal. Eli, vamos começar pela música? O Tato Bola falou pro Tato Bolinha Eu vou fazer uma fofoquinha da Tato Bola Vou fazer uma fofoquinha O Tato Bola falou pro Tato Bolinha Nem venha com essa lorota Não fale da dona Tato Bolota Ela é charmosa por demais Fofoca não se faz O Tato Bola falou pro Tato Bolinha Eu vou fazer uma fofoquinha da dona Tato Bolota Vou fazer uma fofoquinha O Tato Bola falou pro Tato Bolinha O Tato Bola falou pro Tato Bolinha Eu vou fazer uma fofoquinha da dona Tato Bolota Vou fazer uma fofoquinha O Tato Bola falou pro Tato Bolinha O Tato Bola falou pro Tato Bolinha Eu vou fazer uma fofoquinha Eu vou fazer uma fofoquinha da dona Tato Bola Eu vou fazer uma fofoquinha O Tato Bola falou pro Tato Bolinha E um jardim E um jardim tão belo Cheio de cores e perfumes Ali moravam muitos, muitos bichinhos E entre eles os Tatus Tato Bola, Tato Bolota e Tato Bolinha E toda a família de Tatu Mas o Tato Bola era o maior E se achava o melhor Mas ele tinha um grande problema Com os olhos grandes arregalados Tudo ele via e tudo ele comentava Só que nem sempre era verdade E as vezes tinha muita maldade E assim, a dona Tatu Bolota Que era tão elegante Adorava andar na moda Tinha um casco listado E como diziam Que a moda era cílios longos Pois ela Colocou os seus cílios longos Não esqueceu Do batom vermelho Que combinava Com a sua pinta no nariz E a Bela, formosa Cheia de boniteza E muito, muito chique Saiu a passear Mas dona Tatu Bolota Nunca saia pra passear Sem antes Cuidar da sua casa Cuidar de seus amigos Da comida Tudo perfeito Aí sim, ela saia a passear Mais tristonha Ela ficava Quando no caminho Alguém encontrava Um outro bichinho Qualquer Que Algo estranho Lhe dizia Parecia até Que alguém Já havia passado Por ali Dito Ara, fica em meu olho Daqui a pouco Vai passar por aqui A dona Tatu Bolota Vejam só Se é correto Esse jeito dela andar Se é isso Se é aquilo O outro Ah, mas Alguém estava fazendo fofocas Sim Fofoca Não é comentário É falar algo que não é verdade E aumentado E com tanto quanto de maldade Pois no caminho Logo ela encontrou A pata Gertrudes Que lhe disse Hummm Esses cílios Estão horríveis Parece mesmo Que não quer mostrar o olhar E quem é sincero Já mostra o seu olhar Hummm Eu acho que a Tatu Bolota Não é uma pessoa confiável Não deve ser mesmo Pois esconde até o seu olhar Da Tatu Bolota Lógico que se entristecia E saia a caminhar Já não tinha mais tanto prazer Mas ela achava muito importante Passear E exercitar Quem sabe Talvez encontrasse alguém Que lhe admirasse Mas no caminho O papagaio Leleco Já disse Hummm Currupaco Currupaco Já me contaram Que ela Não arruma a casa Que só passeia 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 Ora Ela tinha deixado tudo Um brinco Muito cheiroso Arrumadinho Com comida pronta E tudo mais Mas assim Deixava ela Um pouquinho mais triste E lógico Que no caminho Encontrou também A cobra casca Que já foi dizendo Hummm Me contaram Que açaí enrola Todo mundo E Hummm Quem enrola Muito confiável Não é Aí ela até pensou Mas quem mais enrola É a cobra E o que que eu tenho a ver com isso O problema é dela Oh Mas mesmo assim Ela se entristeceu E Pronto Seguiu E anda que anda Mais um pouquinho Lógico Que encontrou Numa lagoa Hummm O jacaré O jacaré Leleco Já foi lhe dizendo Uma coisa Muito feia Que aí Realmente Muito triste Ela ficou Eu acho Que você Não é boa Companhia Então Nem passe Perto da minha Amada Ah Que triste Pois ela gostava tanto De conversar com a dona jacaroa Que também gostava de batom Gostava de o cílio Gostava de um laço de fita Mas Quando ela passou pela jacaroa Viu que A jacaroa também estava triste Lhe deu um oi Virou E foi embora E cada vez mais triste ela andava E resolveu voltar pra casa E resolveu voltar pra casa Mas o passarinho O Pirnoco Ah Pir Pir Pirnoco Viu tudo aquilo E voando Foi até O Tato Bolinha Lhe explicou Tudo o que estava acontecendo E Tato Bolinha Já pensou Isto é coisa Do Tato Bola Foi até o Tato Bola Tentou explicar E que ele fechasse o bocadinho a boca Mas não adiantou Então resolveu reunir todo mundo Pois mandou um recado pra todos os bichos Mas na hora marcada Não apareceu ninguém Pois sabiam Que iriam levar mesmo Era uma lavada Porque fofoca não se faz Mas O passarinho Não perdeu as esperanças De resolver tudo aquilo E foi junto com o Tato Bolinha Fazer convites Para uma grande festa E até providenciar o mesmo Bolo, suco, balas Gostosuras E Convidaram todos os bichinhos Para a festa Quando entrou o último convidado Fechou-se a porta E O Tato Bolinha perguntou Não falta ninguém? Estão todos aqui? Ora Mas Faltava uma pessoa A Tato Bolota Mas O Jacaré Já foi dizendo Dos bons estão todos aqui Melhor a festa Sem a Tato Bolota Pois Ela mostra assim Como é melhor ninguém ser Como assim? O que é bom É ser feliz E é bom Cada um ser do seu jeitinho E é bom Todo mundo respeitar E dar amor a todos Pois Pois Ele chamou o Tato Bola E pediu que o Tato Bola Falasse Um pouquinho da Dona Tato Bolota Pois Muito envergonhado Vermelho Ficou E Um pouco Até que chorou Arrepentido Pois Sabia Que lá na casa Da Dona Tato Bolota Ela estava Muito triste Resolveu falar Para todos Que tudo que ele falou Era fofoca Não era verdade Pediu perdão E pediu que cada um Também fosse até A Tato Bolota E pedissem perdão Pois Tiveram uma boa ideia Pegaram toda aquela festa E levaram para a casa Da Dona Tato Bolota Que assustada Ao abrir a porta Ah Mas ela ficou Tão feliz Tão feliz E nunca mais Nunca mais Nunca mais Teve fofoca Naquele jardim maravilhoso Porque todos Aprenderam que Fofoca Não se faz E a nossa história Chegou ao seu final E a história Chegou ao seu final Se você gostou Mostre para mim Faça a cara alegre E levante a mão assim Criançada Uma beijoca Da Bruxa Bete E da Eli Tchau 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 Tchau